O que você está fazendo? E aqui a coisa começa a pegar um corpinho diferente Vamos lá então Galera, antes de qualquer coisa Não se esqueçam Se você não estiver inscrito aqui no canal da Cultive Ainda se inscreva Clique aqui nesse sininho Para que você receba as notificações Sempre que entrar uma aula nova Do curso que você curte Para acompanhar sempre aqui Maravilha? E claro, se você quiser mais dicas de inglês Mais aulas, mais coisas Aqui tem o meu Instagram Acompanha lá E também tem o meu canal no YouTube Onde tem aulas ao vivo A semana inteira Vai lá Youtube.com.br Barra Professor Ruiz Ventura Se inscreve lá também Para acompanhar Agora, vamos lá galera Vamos falar sobre o Spelling Você lembra do alfabeto? Vamos lá Só para ver se você lembra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z Decorou essa música Eu espero que sim Mas se você não decorou a música Não tem problema Você tem uma vida inteira para fazer isso Galera, por mais que a música Apareça ali assim Mas é meio xoxa essa música Ela é meio xoxa Mas funciona Tá, então Escuta bastante essa música Se você não fez isso Eu te aconselho a Pausar esse vídeo agora Chega Volta e trabalhe a música Para você poder realmente Levar essa aula super a sério E fazer acontecer Lembrando galera Que assim Importante que você veja uma aula por dia Mas Não que você veja a próxima aula Todo dia Por quê? Cada pessoa tem O seu modo Cada pessoa tem a sua velocidade Então Aqui vai uma dica Super importante Para você que está começando o curso agora De repente você já fez O meu outro curso aqui Você vai ver que até agora A gente está repetindo muitas coisas Ou de repente você chegou agora E você não tem a mínima ideia De quem sou eu Nem nada Beleza Então só Siga as minhas dicas Porque eu consigo levar você Até onde você quiser No teu inglês Veja bem Até onde você quiser Desde que você queira Desde que você se esforce para isso Desde que você dê o seu melhor E ouça as dicas Que eu vou te dar aqui Então quando eu falo Assista uma aula por dia Não é necessariamente Assista uma nova aula Todos os dias Tá? Como eu acabei de falar Se você acha que o alfabeto Não ficou bem preso na cabeça ainda Olha Um ótimo momento Para você voltar E rever aquela aula Agora Se está fresco Você toca adiante Pense sempre assim Eu vou para a próxima aula Quando eu souber 100% do conteúdo Da aula anterior Da aula que eu assisti Então se você der uma passada Na aula e falar Poxa Tem uma palavrinha Que eu não lembro Não vai para a próxima aula Revisa aquela Até você dominar Aquele conteúdo Dominou Próxima aula Beleza? Se você fez isso Dominou o alfabeto inglês Agora você entra na aula Do spelling A gente vai aprender aqui A soletrar palavras em inglês Mais do que isso A perguntar Como soletrar Bora lá? Então Let's get started Galera é o seguinte Olha só Vamos analisar essa frase Com atenção Aqui ó The quick brown fox Jumps over the lazy dog Por que essa frase Galera? Essa frase aqui Para a gente trabalhar O spelling Ela é muito boa Por quê? O que eu aconselho você A fazer Pega essa frase Copia ela Numa folha Tá? E você vai Soletrar ela Letra por letra Caso você não lembre De alguma letra Deixa o espaço em branco E vai pra próxima De repente Quando chegar no final Teve sei lá 4 ou 5 letras Que você Não lembro Dessa letra aqui Volta pro alfabeto Estuda o alfabeto Volta pra frase Tenta de novo Letra por letra Não lembro Dessa letra aqui Deixa o espaço em branco Provavelmente na segunda vez Se na primeira Você teve 6 ou 7 letras Que você não lembrava Nessa segunda vez Talvez tenha só 5 Talvez tenha só 4 Ou talvez estejam as 6 lá Que você não lembra Mas conforme você vai fazendo isso Você vai forçando o teu cérebro A trabalhar os sons das letras Beleza? Então vamos lá Gente Agora o porquê dessa frase Que a Bina comentando Essa frase contém Todas Repito Todas as letras do alfabeto Então se você conseguir Soletrar essa frase inteira Você vai saber Todas as letras do alfabeto Então é a melhor frase Pra você realmente Praticar o spelling Tá aí Tá entregue na tua mão Vamos dar uma olhadinha Olha só Aqui ela tá dividida Palavra por palavra Tá? The quick brown fox Jumps over the lazy dog Tudo separadinho Vamos soletrar Uma por uma Olha só Eu vou ler A primeira palavra Vou soletrar A primeira palavra E eu quero que você Me ouça Repita a palavra E soletre comigo Lembra de uma coisa A gente tá aqui Pra aprender a falar inglês Não pra aprender a ouvir inglês Se é pra aprender a ouvir inglês Cara Não estraga o teu tempo Abandona o vídeo Vai embora Agora se você quer falar inglês Participa Tá? Se você tá aqui Pra aprender a falar Não tenha vergonha Não tenha vergonha Esse é o momento Pra você realmente Praticar e aprender Tá bom? Vamos lá então Pay attention Eu falo a palavra Você repete a palavra E depois eu vou soletrar E você repete comigo Beleza? Vamos lá The T-H-E Very good Quick Q-U-I-C-K B-R-O-W-N Very good Fox Fox F-O-X Good Jumps Good J-U-M-P-S O-V-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E Z Y Good Dog D O G Muito bom Agora a galera é o seguinte, olha só O que você vai fazer? Rui, peguei tudo Rui, você dá uma praticada Não tem problema, isso aqui é um vídeo que está gravado Aperta o pause, volta e pratica de novo O que eu te aconselho a fazer? Até você aprender De repente para você vão ser três vezes De repente vai ser só uma Por isso que dessa vez, nesse curso Eu não estou repetindo as frases três vezes Porque tem pessoas que precisam repetir três Tem pessoas que precisam repetir cinco Tem pessoas que repetem duas Tem pessoas que na primeira já pegam Eu não sei que tipo de pessoa é você Mas o meu conselho pessoal para você aprender o idioma é Faça quantas vezes forem necessárias Para você chegar lá e falar assim Ah, agora eu dominei isso aqui Ok? Very good Então tá galera Vamos lembrar que A pergunta do como se soletra Você vai usar para qualquer coisa Sei lá, como é que se soletra Caneca em inglês Como é que se soletra Mug How do you spell I don't know Coffee How do you spell Book How do you spell Whatever Qualquer coisa Wallet Oh, phone How do you spell I don't know Phone Mas você também pode perguntar Que é onde a gente vai praticar aqui Como se soletra o seu nome Agora olha só Lembra quando a gente viu o nome lá no início Legal, legal Agora a gente vai pegar Qual o seu nome E como que você soletra o seu nome Só que a gente tem algumas opções Para pedir para alguém soletrar alguma coisa Ou perguntar como se soletra alguma coisa Beleza? Vamos lá então Olha só Aqui tem três perguntas How do you spell Can you spell Could you spell As três vão levar você ao mesmo ponto Tá? A pessoa vai soletrar o nome aqui no caso Mas pode ser qualquer palavra Você já vai ver isso aí Olha só É importante Espaço em branco aqui Que eu deixei de propósito Tá? É pra quê? Eu sempre tento colocar o conteúdo todo aqui socado Porque esse espaço aqui Anota as coisas que você precisar anotar Tá bom? Então vamos lá Olha só De novo é basicamente a mesma pergunta E cada uma delas Então você tem três perguntas Divididas em três perguntas Tá? Então aqui você tem nove perguntas Por que isso aí, Rui? Vamos entender Olha só Quando você pergunta o nome de alguém Hey, what's your last name? Ok, my last name is Ventura Beleza Agora, se eu quiser pedir pra você soletrar Ventura Eu posso te pedir de três maneiras Tá? Eu posso pedir pra você soletrar O seu último nome Eu posso pedir pra você soletrar Ventura Ou eu posso pedir pra você soletrar isso Como assim isso? Qual que é o teu último nome? Ah, é Sei lá Smith Como que soletra isso? Exatamente Então essas três maneiras São válidas e usuais Então olha só Vamos nas três primeiras ali Repete comigo Vai essas frases Vamos lá How do you spell your last name? Ok How do you spell it? Agora vamos ao that Ao invés do it Vamos lá How do you spell that? Very good How do you spell Ventura? Yes Então você viu que Aqui Eu pedi o último nome Que é o que eu tinha perguntado Qual que é o seu último nome mesmo? Como é que se soletra o seu último nome? Eu posso usar Mas pra não ficar repetitivo Eu vou substituir pelo it Ou that Tanto faz Nesse caso Tanto faz Ou eu posso pedir a palavra que eu quero Rui, mas peraí Como que você vai pedir pra soletrar a palavra Se você não sabe? Bom, eu não sei soletrar Não sei escrever Mas eu consigo falar É como se eu te perguntasse E vai estar nessa aula em algum momento Como é que se soletra Schwarzenegger? Você talvez não saiba Provavelmente não sabe, né? Mas você consegue falar a palavra Schwarzenegger Repete comigo Schwarzenegger Ah, Schwarzenegger Nem é tão difícil assim Afinal de contas Você ouve esse nome muitas vezes, né? Mas na hora de escrever é complicado Então quando você pergunta Pra pessoa Quando você pede pra pessoa soletrar Você pode dizer a palavra Que você quer que solete Beleza? Vamos lá então Agora vamos às outras perguntas Uh, can you spell your last name, please? Good Can you spell it, please? Can you spell that, please? Can you spell Ventura, please? Very good Agora vamos pro could Vamos lá Could you spell your last name, please? Very well Could you spell it, please? Good Could you spell that, please? Could you spell Ventura, please? Very good Gente, mesma coisa Acabamos de repetir nove frases Na verdade não Dez, onze, doze Doze frases Porque tem o how to spell it e that, tá? Você vai pegar essas doze frases Voltar esse vídeo E repetir Quantas vezes forem necessárias Tá bom? Vamos lá então, galera Seguinte Qual a diferença entre o how to spell Can you spell e could you spell? Quando eu te pergunto How to spell Eu tô perguntando Como que se soleta, né? Como que você soleta essa palavra? Quando eu pergunto Can you spell Ou could you spell Eu tô pedindo Você pode soletrar pra mim? E literalmente Você pode Ou você poderia O que que acontece Entre o can e o could? Você pode soletrar pra mim? Tô te pedindo Agora eu quero ser um pouquinho mais Polite Eu quero ser um pouquinho mais formal Could you spell that for me, please? Então quando você usa o could Você dá uma formalizada ali no negócio Tranquilo? Beleza? Maravilha Vamos prosseguir Então é o seguinte Aqui a gente tem alguns exemplos Olha só What's your last name, please? It's Smith Could you spell that, please? Sure That's S-M-I-T-H Thanks, Mr. Smith Ok Morreu ali Tranquilo Um diálogo curto Pra você praticar isso aí Tá? Pediu qual é o nome Pediu pra soletrar Boa Morreu o assunto Vamos pro segundo ali embaixo Olha só What's your name, please? It's Jacqueline Bisset How do you spell Jacqueline? It's J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E What's your last name again? My last name is Bisset Right How do you spell it? Oh, that's B-I-S-S-E-T E agora a gente se depara ali com duas letras iguais Olha só S-S Como é que eu vou soletrar isso? Exatamente assim S-S Palmas Mas você pode fazer uma coisa que é mais natural Quando você tem duas letras iguais Você usa o double Então eu vou pronunciar assim Eu vou soletrar assim B-I-S-S-E-T Double E a letra que você vai repetir Maravilha? Vamos lá Agora a gente vai repetir esse diálogo aqui Os dois Eu vou falar a frase Eu quero que você repita comigo Vamos lá Uh, what's your last name, please? Uh, it's Smith Could you spell that, please? Sure That's S-M-I-T-H Thanks, Mr. Smith Okay Vamos lá Segundo agora Well, what's your name, please? It's Jacqueline Besset How do you spell Jacqueline? It's J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E Grandissime What's your last name again? Again My last name is Besset Right How do you spell it? That's B-I-S-S-E-T Very good Very good Espero que você tenha repetido frase por frase Se você não repetiu Pause o vídeo Volta pra trás E repete Eu quero que você aprenda a falar inglês Eu não quero que você seja um aluno Não, não, não Eu quero que você seja um estudante Aluno qualquer um é É só sentar e assistir aula Qualquer um assiste aula Sei lá Meu cachorrinho assiste aula A parede assiste aula É só botar a televisão ali que ela assiste Agora Estudante é aquele que faz o que tem que ser feito Eu quero você estudando inglês aqui comigo Vamos lá Então é o seguinte, galera O que vocês acham da gente fazer um diálogo rápido aqui? Então eu vou ser A e você vai ser B Só tem um pequeno detalhe Agora a gente vai usar os nossos nomes Beleza? Então vamos lá Primeiro diálogo Eu vou ser A e você vai responder com o teu nome Jóia? Não se preocupe Aperte o pause se você achar que vai demorar pra responder Tá bom? Fica à vontade aí Termino de responder e aperto o play de novo Vamos lá What's your last name, please? Could you spell that, please? Oh, thanks very much Eu só coloquei um thanks very much Porque eu não sei o teu nome Exatamente Então só Thanks very much Muito obrigado Fechou? Vamos lá Vamos pro segundo diálogo agora Eu ainda sou A e você é B Ah, importante Nesse momento você vai colocar o teu primeiro e último nome Eu quero, hein Vamos lá Uh, what's your name, please? How do you spell your first name? What's your last name again? Alright How do you spell it? Very good Very good Agora deixa eu te explicar uma coisa que talvez nesse momento você esteja assim Por que que tem aquele again ali no segundo diálogo, né? What's your name again? Sabe quando você esquece o nome da pessoa? Então você não vai dizer pra pessoa assim I forgot your name, I'm sorry Não é muito agradável, né? Você só pergunta e coloca o again ali no final, né? Qual que é o seu nome mesmo? Lembrando que o again é novamente Mas nesse tipo de pergunta Ele dá essa ideia que nós do Brasil diríamos o mesmo Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa Né? É assim que a gente fala Em inglês eles usam o again Então Sorry, what's your name again? Fechou? Por isso que tá ali o What's your last name again? Qual que é o seu nome novamente? Mais uma vez? De novo? Beleza? Maravilha Agora você vai ser A E eu vou ser B Lembrando que ali Quando na segunda Vamos pro primeiro Depois a gente vai pro segundo Vai lá Então eu conto até três Se você começa, tá? Eu vou dar o tempo pra você fazer as perguntas Então vai lá One, two, three It's Ventura Of course That's V-E-N-T-U-R-A Ok My pleasure Agora vamos lá Segundo diálogo Nesse segundo diálogo ali ó Na segunda pergunta que você vai fazer Você já vai poder colocar o meu nome Ou se você quiser Usa né O first name Ou last name Fica a teu critério Quero que você pratique E lembre-se que um diálogo Ele nunca é uma coisa pronta Exata Pra você só repetir Não A pessoa vai usar Mil maneiras diferentes Tá? Então vamos lá One, two, three My name is Rui Ventura It's V-E-N-T-U-R-A Gente do céu Olha só Eu baguncei aqui Era pra perguntar o primeiro nome I'm sorry Foi ok Apaga Vamos começar de novo Vai lá Faz de conta que isso não aconteceu Não vamos cortar o vídeo Eu gosto assim Ah vamos editar o vídeo Porque errou ali Não tem problema Vamos aprender I'm sorry O erro foi meu Vamos lá Diálogo dois Você faz as perguntas Vamos lá One, two, three Oh My name is Rui Ventura It's R-U-I V-E-N-T-U-R-A Uh, 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 uh curso, muita gente me perguntou isso, né? Ah, professor, o meu nome tem cedilha, professor, o meu nome tem tio, professor, o meu nome tem acento, professor, o meu nome tem cedilha e tal, como é que funciona isso aí? Galera, então a gente vai partir do seguinte princípio, tá? Esses acentos no inglês, eles não existem. Agora vamos abrir um parênteses. Eles existem em palavras derivadas de outros idiomas, tá? Agora, de natureza o inglês não tem acento. Então na maioria das vezes, quando você for soletrar o teu nome, mesmo quando você soletrar com o acento, a pessoa vai olhar pra você e tipo... Como assim? Porque eles tem ali aquela meia dúzia, não são meia dúzia, obviamente, é um pouquinho mais, eles tem aquela meia dúzia de palavras que eles sabem que tem acento, mas de reto. Acento num nome? Como assim acento num nome? Então, o que que acontece, gente? Eu preparei aqui pra explicar pra vocês cada uma dessas situações, tá? O tio, a cedilha e o acento agudo, tá? Lembrando que isso aqui é uma coisa que você vai fazer pra tentar fazer com que eles entendam. É garantido que todos vão entender? Não, alguns vão entender, vão pegar na hora, mas você pode vir aí e encontrar a seguinte situação. Você chega lá e a pessoa vai... Opa, peraí. E agora? O que que ele quis dizer com isso? Pode acontecer. A maneira mais fácil, se teu nome é um nome que tem algum desses sinais gráficos, você só fala assim, ó... Excuse me. E você escreve. Aí você pode explicar o acento apontando, tá? Na hora do soletrar, pode ser que dê na trave. Mas não se preocupa, papel e caneta matam a situação. Vamos lá, então, olha só, gente. A gente tem o... Tilde. Tilde, que é o tio. A gente tem o... Cedilha, que é o cedilha. E a gente tem o... Acute accent. Acute accent. O que que acontece? Vamos lá. Aqui tem três exemplos, olha só. What's your name, please? It's João. Como é que você vai soletrar isso? Olha só. Could you spell that, please? Sure. That's J-O-A with a tilde-O. Se a pessoa olhar e falar assim, sorry, próximo ponto é... Excuse me. Let me write. E você escreve. Jóia? Segundo ali, ó... What's your last name, please? It's França. Could you spell that, please? Sure. No caso do Cedilha... Galera, é uma palavrinha só. Cedila. Cedila. Então, olha lá. Sure, that's F-R-A. Cedila-A. Esse é mais simples. Mais fácil. Mais tranquilo. Mas é a mesma situação. Let me write for you, please. Escreve pra pessoa. E aqui a gente tem... What's your name, please? It's André. Could you spell that, please? Sure. That's A-N-D-R-A with the acute accent. Assim como tinha lá em cima, ó. With the tilde, aqui embaixo você tem... With the acute accent. Certo? Então tá aí essas três situações especiais que muita gente pediu no curso passado. Aqui tá pra você lembrando sempre que... Pode ser que a hora que você fala isso a pessoa fique... Opa, peraí. O que ele quis dizer mesmo? Então assim, o que eu digo pra você, gente? É bom você saber. É. Mas é o nome teu. É uma coisa tua. Do teu país. Da tua cultura. Então muitas vezes você vai ter uma certa dificuldade de transmitir isso pra outra cultura. E tá tudo bem. Não é que você não sabe falar o idioma. É que aquele pontinho especial eles não usam. Então talvez você passe por isso, beleza? Muito importante deixar isso aí bem claro pra vocês. Very good. Here are some names for you to practice your spelling. E aqui, galera, é o seguinte. Aqui você vai simplesmente pausar o vídeo, tá? E você vai praticar o spelling desses nomes aqui, tá? Agora vai mais um detalhe que não está escrito aqui no material. Porque eu acho que se eu entregar tudo tranquilinho, mastigadinho, vocês não sofrem. É tão bom sofrer um pouquinho, né? Então, ó, tá aqui o espaço pra você anotar. Bom, isso são compound names, né? São nomes compostos. Então, eu vou soletrar o primeiro, olha só. M-I-L-L-A Capital J O-V-O-V-I-C-H Rui, você falou um negócio ali no meio que eu não entendi. Repete. Vou repetir, olha só. M-I-L-L-A Capital J O V-O-V-I-C-H Agora eu acho que você falou capital. Galera, a palavra que se escreve como no português capital, tá? É o capital letter, que é letra maiúscula. Então, você vai dividir duas palavras, né? Se você colocar tudo junto, eles vão anotar tudo como se fosse uma palavra só. Então, a hora que for passar pro teu outro nome, caso você tenha nome composto, o seguinte nome, você vai começar dizendo capital e a letra que tem ali, tá bom? Por exemplo, se você for soletrar, sei lá, Belo Horizonte, tá? Where are you from? I'm from Belo Horizonte. How do you spell that? Ok, it's B-E-L-O Capital H O E aí você segue. Mas você meteu ali um capital H. Insinuando o quê? Que a próxima letra, sendo maiúscula, as palavras estão separadas, tá ok? Agora, eu não vou soletrar todos os nomes que estão aqui. Eu vou deixar pra que você faça isso. Eu espero que você faça a sério. E de repente você fala assim, ah, mas você podia falar pra eu saber se eu tô dizendo certo. Pra você saber se você tá dizendo certo, é só você repetir a aula, assistir a aula do alfabeto, e você vai saber se você tá falando certo. Leve a sério, seja um estudante e não um aluno. Galera, nesse material aqui, durante a aula, eu não coloquei o link de prática, tá? Porém, eu deixei aqui. Então você vai aqui, na descrição do vídeo, tem um linkzinho que você vai clicar nele. Ele vai te levar pra uma página aqui na internet, com o exercício de Spelling Bee, que é aquele negócio da soletração que tem muito nos Estados Unidos. E lá você deve ter, eu não sei, eu vou chutar umas 100 palavras pra você ouvir e ir buscando as letras dela. É um exercíciozinho super legal, super tranquilo. Vai lá, é uma brincadeira de criança, mas com certeza vai ajudar você em vocabulário e vai ajudar isso aqui, ó. O listening. Então não esquece, vai aqui embaixo, clica naquele link que você tem exercício pra praticar nessa aula. Maravilha? Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. E não esqueçam de, se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal, deixa o like, deixa os seus comentários no vídeo e clica no sininho aqui pra você receber notificações. E claro, não esquece de me acompanhar lá no Instagram, arroba o Professor Reventura e também aqui no YouTube, ponto com ponto BR, barra Professor Reventura. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula.